Tem as informações. O Corinthians voltou ao trabalho na tarde desta segunda-feira. O timão continua no G4. Quem veio conversar na sala de imprensa com os jornalistas foi o meia Marloni, que tem sido muito elogiado pelos torcedores. Com a sequência ela te ajuda, né, cara? Te dá confiança, te dá mais sabedoria ali dentro de campo, no momento de arrancar, no momento de dar um passe. E todo jogador almeja isso, essa sequência, essa evolução. E eu, assim, eu venho evoluindo a cada jogo, a cada partida, e pretendo estar sempre ajudando o Corinthians junto com meus companheiros. O jogador fez questão de sair em defesa do técnico Cristóvão Bordes, que Marloni pediu o fim das comparações com o técnico Tite. E hoje a gente está em outra, uma nova era, né? Então, se ficar sempre comparando, às vezes pode até atrapalhar um pouco o trabalho até do professor Cristóvão, né? Acho que o Tite marcou o nome dele aqui na história do Corinthians para sempre. Isso aí todos vocês sabem, como nós também. Quarta-feira, quando o time enfrenta o Coritiba no Couto Pereira. Isso aí está na nossa cabeça também, né? Do grupo todo. Está os 90 minutos, né? Com intensidade, porque realmente a gente só vence quando a gente soa, né, cara? Porque o resultado, ele é consequência do esforço, né? Nesse primeiro tempo vai ficar com uma lição, realmente, para a gente atuar também no próximo jogo de quarta-feira contra Curitiba lá. E a cada dia está evoluindo. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com